Oi babies, tudo bom? Eu acabei de vir da Danúbia Hoje foi o dia do retoque das minhas sobrancelhas E vim aqui mostrar pra vocês como é que ficou Eu não fiz o antes porque eu já gravei vídeo Tem um vídeo aqui mostrando a primeira vez que eu fiz, tá? A primeira sessão Hoje só foi o retoque Então assim, eu não gravei do comecinho porque já tem um pronto aí Mas eu fiz muitos snaps Então eu vou estar colocando aqui os snaps, tá? Pra vocês dar uma olhadinha de como é que foi E vou colocar uma foto também de antes e depois, tá? Mas eu acabei de chegar e foi assim que ficou Eu gostei muito dessa vez Porque ela preencheu mais essa parte A única coisa que da outra vez eu achei que tava faltando Era preencher um pouquinho aqui embaixo desse lado Porque esse daqui tava perfeito E hoje ela deu uma arrumada E gente, eu tô apaixonada pelos meus cílios Meus cílios Por que, gente? Por que eu sou assim, senhor? Por que, Deus? Tô atrapalhada Apaixonada pelas minhas sobrancelhas By Danubia, tá? Eu vou deixar o link aqui de novo do Face dela Pra vocês entrarem em contato Essa sessão de hoje, esse retoque de hoje Eu não paguei nada, tá? Já faz parte da primeira sessão o retoque E foi assim que ficou Então agora, babies, bora pro snap Vem comigo fazer o sobrancelha, né, amor? Vou limpar aqui, ó Tá sujo aqui Vamos lá É essa tinta que tá aqui em cima, né, Danubia? Que você usa? Isso aqui? É o pigmento É isso aqui é o pigmento, né? Tinta, sério Limpou minha sobrancelha Não tá só Danubia Gente, o que será de mim, Zé, Danubia? Ai, tô ferrada Terminou Ficou assim, a sessão de ser lindo, maravilhosa Só que não É o pigmento que tem que deixar um tempinho, né, Danubia? Vai que é melhor Gente, acabou Ficou lindo Mas doeu dessa vez Essa daqui, ó, doeu Não sei porquê Não sei porquê Aí ela passou uma pomada, ó Hoje não vou poder lavar Não vou poder fazer nada Ficou assim E eu gostei mais de... Dessa vez Não sei porquê Eu já tô em casa E assim que ficou Se vocês quiserem um vídeo a fundo Falando tudo, gente Porque já fez o vídeo, né? Hoje só foi o retoque Mas se quiserem eu faço de novo E o retoque não paga nada, tá, gente? O retoque não paga nada Já tá incluso no primeiro pacote E eu simplesmente tô amando A última coisa Essa vez ela passou a pomada Porque da outra vez Ela falou pra passar só algodão com água E no meu caso Na minha pele escascou muito Então dessa vez Ela passou a pomadinha Isso, meus amores Lembrando que Isso daqui eu fiz Barulho Ele eu fiz hoje Então assim Ele vai cicatrizar, tá? Ele vai cicatrizar Vou continuar passando a pomadinha Ele vai cicatrizar Esse pretão, pretão Infelizmente Não vai ficar Mas ele vai ficar Uma cor mais suave Mais natural Tá? Então me segue lá no Snapchat Lá no Instagram Que eu vou tá postando lá Conforme for cicatrizando, né? For soltando As casquinhas Eu vou tá mostrando Como tá ficando Tá? Então assim Esse é o depois Mas ele vai sair esse pretão Tá bom? Tem uma diferença muito grande No antes e depois, né? Como vocês viram E no antes também Não tava limpinha assim Também Ela limpou lá Tudo, né? Tirou com a pinça Então se vocês quiserem Um vídeo mais a fundo Outro vídeo falando sobre Essa técnica que ela fez Eu faço pra vocês Tá bom? Mostrando tudo Foi 30 dias pra poder fazer o retoque Mas eu demorei Estendi um pouquinho mais Uns 35 dias Porque eu fiquei adiando Adiando Que não tava dando A nossa agenda Não tava batendo Mas é o tudo certo Ficou muito lindo Eu espero demais Que vocês tenham gostado Os contatos da Nubia Vou deixar aqui embaixo Tudo direitinho Pra vocês poderem dar uma Pesquisada E ver o trabalho dela Como é lindo As coisas que ela faz Tá bom, babies? Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo